Marque o ritmo da sua semana. Viva a música nos seus dias. E aproveite as surpresas da Super Semana Zapping Zone. Vem aí quando toca o sino com a estrela de Camp Rock, David Novato. Matérias exclusivas com os Jonas Brothers. Os Jonas Brothers e vamos nos ver em breve. Episódios inéditos das melhores séries. Novidades de As Crônicas de Narnia, Príncipe Casper. Eu sou o Ben Barnes e faço Príncipe Casper. Um convidado muito especial visita o nosso estúdio. E os candidatos à estrela do High School Musical à seleção entram na etapa final. O seu ritmo, a sua voz, a sua aventura. Curta a Super Semana Zapping Zone. Esta semana no Disney Channel.